1x0 para o River Plate, gol do Sampaio Sampaio já começou o jogo, o River Plate teve um pênalti a seu favor e o Sampaio não perdoou E fez o gol, River Plate 1x0 São Lourenço vai ter que correr muito atrás do prejuízo Ainda tem muito jogo pela frente, mas é jogo decisivo O Datena está no comando do São Lourenço, o Wagner Montes no comando do River Plate O Paliuca vai cobrar o tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer, eu vou contar até umas histórias aqui De Copa do Mundo, Copa do Mundo vai ter um evento que a gente vai fazer no final do ano Em dezembro, das seleções, por exemplo O Paliuca, que hoje está no gol do River Plate Enfrentou o Zubizarreta na Copa do Mundo de 94 Era Itália e Espanha Quarta de final E a Itália, ai meu Deus do céu Zubizarreta faz a defesa O Overmars Essa ele até tentou, mas o Zubizarreta estava ligado e defendeu Datena, cabeceou O Datena cabeceou para frente Daí Denilson Contra o Leomir Radulcio Número 11 é Radulcio Vamos lá, como eu estava falando Em 1994 O... É... Cara O Paliuca e o Zubizarreta jogaram um contra o outro Olha o Gamarra Olha o Gamarra Gamarra passando aí Bruno Henrique, olha o Bruno Henrique Bruno Henrique Será que o Bruno Henrique vai repetir o que fez contra o Barcelona de Guarquim, Gamarra? Olha o Bruno Henrique aí Será que vai repetir em cima do Barcelona, Bruno Henrique? Vai repetir hoje? Com certeza O Gamarra está confiando em você, Bruno Henrique Gamarra está confiando, hein Está aí o Bruno Henrique Bruno Henrique vai jogar daqui a pouco Está aí o Datena Jogou para frente Olha o Edir vai, Edir Bom dia, Edir Fala aí Beleza? Vamos lá, o Datena, vamos lá Como eu estava falando Um duelo em 1994 Do Paliuca contra o Zubizarreta O Datena chuta para frente O Zubizarreta, tá ligado? E a Itália venceu a Espanha Aí, Roberto Assef Eu não falo com ninguém hoje Ele está concentrado Vamos deixar Vamos deixar o Assef Grande Roberto Assef O Assef está concentrado Vamos ficar concentrado no jogo Do próximo jogo Que é daqui a pouco E o show tem que continuar aqui No canal Gavião Fantástico O show tem que continuar O show tem que continuar Como eu estava falando Zubizarreta contra o Zubizarreta Em 1994 Deu Itália Será que o resultado vai ser diferente hoje? Vamos ver O Flávio Conceição acabou de chegar O Flávio Conceição acabou de chegar Pegou o avião Estava na Espanha Estava resolvendo assuntos na Espanha Depois ele jogou lá no futebol espanhol Durante muitos anos Pegou o avião De Madrid para o Rio de Janeiro Já chegou Já chegou O Colégio Marista São José Daqui a pouco O Flávio Conceição vai entrar Vai repetir o duelo Contra o Sampaio O jogo está paralisado Eu vou fazer o seguinte Vai ser diferente Porque o Flávio Conceição E o Sampaio Tem um estilo Parecido de jogo Jogadores Meio campistas Meio campistas Que apartem para o ataque E vamos ver o que vai acontecer O jogo está parado Vai recomeçar Está tudo bem O Flávio Conceição daqui a pouco entra Chegou Chegou Correndo lá Houve mudança No São Lourenço Entrou o Renato Machado Sai o Dinamite O Dinamite se machucou O Roberto Dinamite se machucou Acabou saindo Entrou o Renato Machado O Conceição deve entrar daqui a pouco Meio duelo Conceição contra Sampaio Os dois jogaram juntos no Palmeiras Da Parmalat Agora vão jogar Um pelo River Plate E o outro pelo São Lourenço E vamos ver o que vai acontecer E vamos ver o que vai acontecer Olha o Sampaio de novo Ele vai de novo Zubizarreta pegou Brilhante defesa do Zubizarreta Escanteio 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 Corner para o River Plate Vai Gremont Vai Gremont Cabeçada Lá vai Fernando Baiano Tem Redondo Sampaio De novo De novo na funda da área Denilson Redondo Atrasa do Raduciu Vamos lá Tá aí o Tita Campeão do Mundo em 81 Tocou no Leomir Tita Campeão Mundial pelo Flamengo Luiz Carlos Vink Campeão Brasileiro Em 89 É ladrão não porra Deixa ele pensar caramba Leomir Andrade Luiz Carlos Vink Campeão Brasileiro pelo Gigante da Colina Lá vai o Márcio Márcio jogou pra fora Jogou pra fora Ele tentou tomar a bola do Wagner Montes Mas a bola saiu É lateral para o River Plate 1 a 0 River Plate Gol do Sampaio O Conceição Acho que o Conceição só entra no segundo tempo Flávio Conceição só entrará no segundo tempo Vem pra outra não Tem dois Tem dois Tá me tirando a área aqui Vamos lá Escanteio Corna Lá vai Wagner Montes Sampaio de novo Gol É do Sampaio É do River Plate César Sampaio de novo Ele abraça o Wagner Montes e comemora César Sampaio de novo César Sampaio César Sampaio cabeceou lá dentro Guardou na rede do Zubizarreta Golaço de César Sampaio Golaço Vamos pro breguinho Daqui a pouco voltamos É o bicho pra pegar